Nós estamos aqui, aqui é Boa Vista, né? Nós estamos aqui na Boa Vista, na casa de Valdemar de Odilon, que está com seus 96 anos e um mês. Valdemar de Odilon é daquela turma tipo Zé de Cazuza, que assistiu uma cantoria e saiu com ela gravada na cabeça. Então, a gente está aqui para escutar algumas prozes de Valdemar sobre os cantadores antigos, sobre Zé Bernardino, Pinto e por aí, Tom Marinho. E ele é primo legítimo de Donzile Luiz. Primo segundo. Primo segundo, né? Primo segundo de Donzile Luiz. Donzile Luiz, que todo mundo conhece, poeta, escritor, tem vários livros escritos aí. xaradista de primeira. Agora acabou, acabou xaradista. E a gente está aqui para escutar um pouco de Valdemar de Odilon. E o Bernardo aí é quem faz a filmagem. A reportagem dele, de Bernardo. Sim, e Zé Bernardino disse, não sei se ele mudou porque quis, ou foi porque errou. Na balança da verdade, Deus sabe que tem razão. E Zé Bernardino, não sou o verso, mas mudou. Mas fez bem feito. Ele fez bem feito, ele disse. Eu vim da eternidade, falar com Jesus de perto, digo, me pede certo na balança da verdade. Se por casualidade, ele julgava incapaz, eu direi, vem onde é atrás para ser pesado depois. E quando pesa hoje, Deus sabe quem pesa mais. Aquele sistema de grosso, o primeiro verso na quadra. É, na quadra. E o outro no final. Era muito usado, né? Ficou bonito naquele tempo. Ficou bonito. Muito bonito, muito usado. Não sei se creram ali e tapete, não sei, talvez no sábado, o verso, o primeiro verso de Lourinho Batista. Quem me falou foi o final verso. Eu disse, um tia, eu com 10 anos e ele com 15, mas ele com 11, que é um de 15 ou 16. É, não sei qual era o de 15, era Lourinho. De 15 era de Lourinho, era Lourinho e Zé era de 18. De 16, parado, de 16, parado. Não sei se que ele disse. Era de 15, era Lourinho. Não era de 15. Lourinho, mas de 21. 21. E Odácio de 23. Era, era. É assim? Aí disse, nós só temos um velho ali do lado do Mucão, um velho poeta danado. Ele disse, com 11 anos, chapéuzinho de baeta, segundo o olho aqui, senhor e ele, assim de abaixo, tirava tudo aqui. Aí o poeta, o velho chegou, pegou na hora dele, menino, quer saber se você é poeta agora, vizendo que você é poeta. Eu disse, não, não diga alguma coisa, mas não sou poeta não. Aí ele disse, diga, eu vou dar um, não é, não falava em morte não é tema, eu vou dar um tema agora, pra você. Se você fizer, eu digo que você é poeta. Se não fizer, a gente disse, nem coisa. Quando ele der um moto ali, o Lourinho vai sair desse lugar, mas ficou batendo bem, sacinho. Baixou a vista. Eu disse, eu já dei uma carreira atrás do sapo piado, se eu fosse, se eu não fosse vigilante, o sapo tem que ir embora. O tema é esse. Eu disse, diga de novo, eu disse, pronto. Eu já dei uma carreira atrás de um sapo piado. E se eu não fosse vigilante, o sapo tem que ir embora. Oxi! Mas, 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 o Zé do Cunha ali virou, foi ele, ele tinha que emendar, começar logo no começo, pelo assunto aí. Ele disse, eu vi serviço pesado na Serra da Goiabeira, quando eu dei uma carreira atrás de um sapo piado. Logo eu tava caixado, de sapato, de espora, passei uma meia hora, eu atraso ele lá adiante. E se eu não fosse vigilante, o sapo tem que ir embora. Que verso dá pra sair, irmão. Que coisa bonita da água. Bonita, bonita. Bonita, tá vendo, Bernardo? O primeiro, o primeiro de Lourival. É de Lourival. É de Lourival Batista. Primeiro. Aqui em Tapetinha ainda. Lourival Batista. Quando ele morava aqui em Tapetinha ainda. Ali, o que tinha ali em Tapetinha, ele era, ele era filho de Raimundão, Raimundão. 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 Trabalhava em Correia. Era celeiro, como o povo fala. Ele fazia cela, fez uma cela para pai, sei lá, que se chamava, roladeira. Então, ele fazia isso. A mulher dele era Siverina. Irmã de... Jacinta. Muito bem. Agora, agora, agora. Irmã de Péreo Péreo, que casou com José Francisco. José Francisco? Irmã de Joaquia Manso. É. Irmã de Joaquia Manso. Tudo isso. Mas aí, ele fez esse verso, disse, eu conduzi no novo, ele disse, já vi serviço pesado na Serra da Goiabeira. Quando eu dei uma carreira atrás de um sapiado, logo eu estava caçado de sapato e de espora, passei uma meia hora. Eu atrás ia lá adiante. Se eu não fosse vigilante, o sapi ia embora. Vê a solda agora, né? É? Tá vendo? Agora, ninguém sabe esse verso de Lorival. Ninguém sabe. Você já ouviu falar. Nunca ouviu falar. Lorival tinha quantos anos nesse tempo? Onze. Onze anos. Foi em 1926. 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 Ele tinha um ano de idade. Sim, e veste do velho Luís dos Santos. O velho Luís dos Santos era o pai Zé dos Santos, da Serra da Torraça. Praça que ainda tem. Antônio tem aquele outro ali, era o pai Jordão, era o pai Jordão, né? Sim. E ainda tem dois ali. Tem Antônio? Sim. Antônio... E voltaram a pegar a palavra grossa. Então... Eles bebem de cav... Quatro... Todos... Quatro bêbados. Aí... Um disse... O tema... Diz... Quatro bêbados juntos. Aí... Um deles disse... Não faz não. Não tem jeito de fazer não. E o velho Miguel... O pai Zé dos Santos... Luís dos Santos. O velho disse... Tem. Já foi fácil. Agora era... Zé dos Santos. Era... Era Zé dos Santos. E eles tinham... Outras do Carritinha, até... Tipo... Um Marcelo Galopado. Um Marcelo Galopado. Um Marcelo Galopado. Era... Muito bonito. Aí... Daquele tempo eles tinham aquele estilo. Aí ele disse... Isso tem que faça. Já pois faça. Eu vou dizer... Eu não vendo... No verso eu diria... Agora tem um que... Eles já juntavam. Assunto... Assunto com o defunto. Assunto... O defunto... Com o munto. É... Não botar ruído. Era munto. Não botar ruído não. Por isso eu digo... É... A gente fazia esses versos. Aí ele disse... Eu estava caçando... Para me embebedar. Pude encontrar... Me embebedando. E o povo passando... Já bebo muito. Quase sem assunto. Lourenço e José. Eu e Pimenté. Quase bebo junto. Parcela. É... Parcela. Cinco... Cinco sílabas. Eu chamo também... Redondida menor. Redondida menor. Cinco sílabas. Tinha que bebo. É... Carretinha aqui... É... Estava caçando... Para me embebedar. Pude encontrar... Todo me embebedando. E o povo passando. Já bebo muito. Quase sem assunto. Lourenço e José. Eu e Pimenté. Quase bebo junto. Agora faz dia. É o galope. É. É o galope. É um... Meio galope. Meio galope abiramar. É o galope mesmo. É o galope mesmo. É o galope mesmo. Porque muita gente pensa que o galope são duas sílabas. São dez. São duas de cinco. É. São duas de cinco. É. Por exemplo. Uma estrofe dessa. Transformando em galope só dá cinco versos. É. Exatamente. E aí do jeito que ele diz. Eu estava escrevendo parcela em cada uma linha. É. Fica com dez. Mas se dobrar para o galope só fica com cinco. Porque muita gente pensa que é outro. Fica com cinco. Aquele verso de coisa. Eu sempre que via lá no meu sertão. Tá certo? É. Eu sempre que via lá no meu sertão. Aí se eu dizer eu via por vir. Eu sempre que via lá no meu sertão. Não fica a mesma coisa? Fica a mesma coisa. É. O mesmo galope. Mas um tem onze se emendar. É. E a outra só tem dez. É. Então são duas de cinco. É. Vai ser duas de cinco. E emendando na maioria das vezes dá onze. É. E dá onze porque sobra uma sílaba. Se o primeiro cinco for. É. Sílaba tônica no final. Aí não sobra. Aí não sobra. Aí não sobra. Mas se não for. Aí dá onde? Exatamente. Não tem essa coisa de. 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 da outra sílaba, da outra, da outra, da outra, da outra, da outra, outra, uma, 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 uma vogal. Por isso tudo é que tem orgulho de ser nordestido. Ele bota uma, uma vogal lá, outra aqui, aí junta. É, diz tem, ó, tem orgulho, né, tem orgulho de ser, eu achei isso um, 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 um negócio bem feito dele. É bem feito. Conseguiu enganar. É. É. Né? Mas aí, Luiz dos Santos, como é o nome de Luiz dos Santos? Não sei, eu não sei. Luiz Amâncio Pereira. Ah, sim. É Luiz Pereira mesmo. É Luiz Pereira, daqui da Boa Vista, porque Luiz Pereira, Luiz, Luiz. Luiz Pereira, avô de Adalto. Muito bem, ele daqui da Boa Vista. É aqui, não, é desse irmão de Mani Amâncio. Irmão do tio. Tio, tio. Irmão do tio era Luiz Pereira, era pai de Adalto. É o pai de Adalto. Pai de Adalto e Miguel Sargento. Ah, não, tem um avô, o avô de coisa era Luiz também. Era. Ele era irmão de Amâncio Pereira. Era. Irmão de Amâncio Pereira. Era. Irmão de Amâncio Pereira. Era. Era. Era irmão de Amâncio Pereira. Ah, Manoel, Manelzinho, Manelzinho era filho de Amâncio Pereira. É, é. Né, era? Manelzinho, pai de onde te diga? É, era. Era filho de Amâncio Pereira. Ele era irmão de vovô, meu avô. De Pedro Silva. É, Pedro Silva velho. É, era filho de Amâncio Pereira também. Vovô. Pedro Silva velho. Irmão de Chajabas, Claudina, Chajabas, Marcos. Eu conheci aquele pai velho. É. Conheceu o Tudino. Conheceu o Tudino, foi? Conheceu o Mar de Água. Conheceu. Nós tomávamos a ver se tinha Chajabas, Portuna, Chajabas com Pedro Nunes. Pedro Nunes. Exatamente. Pedro Nunes. Pedro Nunes. Era. Pedro Nunes. E irmão de São Paulo. A quem chegou... É... Carinutro Gomesido. Ele tinha se afetido. Eu sou eleito é. Vamos prestar atenção. A quem chegou... Ele disse... Ele disse... Ele disse... Ele disse... É do Lourival. É do Lourival. Como foi eleito? Carinutro Gomesido. Eu... Pedro Simpia. Chega ali e ele estava cantando. Aí ele deu o papo e disse... Carinutro Gomesido. Eu sou... Eu sou ele e aí tu és. Tudo poeta. Vamos prestar atenção. A quem chegou de revés. Pepe. De Reodó. Deu Nunes. É um negócio né. Perfeito. E fazia isso com... maior categoria do mundo né. E o Rogaciano acaba cantando com um... Ele fala tudo que tinha seu cabo. Na cabedoria. Aí chegou o Lourival e disse... Quando foi chegando ele disse... Vamos prestar atenção que aqui a trica chegou. Como falou... Ele falou que... Foi o Rogaciano. Foi o... Nuro. Ele disse... Vamos prestar atenção que aqui a trica chegou. Aí o Rogaciano disse... Dizer a trica chegou é erro de português. E quem não se diz com 2. Por que? Que que só se diz com 3. É onde se vê um sábio com 2 erros de uma vez. E aí ele conversa... A trinca chegou é erros de uma vez. plannedero, vim anotando ali. Ele. A trinca chegaram e eu de português. É isso que era bem rapido. E Camos metallico. A trinca só se diz com três. É onde se vê um sábio com dois erros. Com dois erros. A trinca chegaram. Se tiver dito a trinca chegou, era só um erro. É, não tinha problema. Fez igual e vai cantando com... Cantou dois... Cantando assim. Cantando com os dois morenos. E depois... Já cantava com qualquer um. Os pais cantavam. Pediram um mourão. Aí era um mourão. Ele disse... Comece, Nourivar. Começou. Agora vai cantar um... Um branco com um moreno. Nourivar, aquele galegão. Um branco com um moreno. Aí o pobrezinho do cantador disse... E um canta mais e o outro canta menos. Que era pra tu lembrar. E ele dizia... Mas agora a resposta do Nourivar. Nourivar disse... Caísse dentro do embo, tirasse o resto do tempo pra o nome ficar pequeno. Agora isso é saber dizer. Caísse dentro do embo, tira a sueste do tempo pra o nome ficar pequeno. Como é que ele disse, rapaz? É. Vai cantar... Agora vai cantar um branco com um moreno. O pobrezinho do cantador disse... E um canta mais e o outro canta menos. Aí ele disse... Caísse dentro do embo, tira a sueste do tempo pra o nome ficar pequeno. É. Agora é... É uma facilidade no branco. Ele tinha uma facilidade... Ele tinha uma visão, né? Antigamente... Diz que pintava Pinto... Vai cantar com... É verdadeiro. Aí... Pinto fez um verso e disse... Eu só vim pra este mundo pensando que ele era lindo. Se soubesse que ele era assim, pra ele eu não teria vindo. Como vim? Vou demorar pra ver como é que eu me fiz. O Sr. Bernadinho disse... O meu passado foi lindo, porém não pude abraçá-lo. Quando eu estirei na mão, as fortes dão com uma bala, fiquei tombando no mundo como quem dorme a cavalo. Agora, você quer? Esse é de quem? O Sr. Bernadinho. Esse é do Sr. Bernadinho, né? Mas eu já vim falar nesse verso mesmo. É... Tôpando no mundo como quem anda a cavalo, né? É... E topando no mundo... A gente fazia versos com qualquer um cantador, ele cantando ali na caixa com o padre de Beleu, e acabou a vista. Eu sou um ser humano. Nasce, morre, e ninguém é nada. Desaparece. Aí, ali, terminou o vestigênio. Quando a morte vem, leva tudo. Leva o velho, leva o moço. O cemitério é um posto. E pensa até que a gente é peixe. Espera de mole em mole, e chega de feixe em feixe. Não acorda aquele jeito, nem vinda que a morte deixa. Eita! O único cantador que cantava literatura de ser o Zé Bernardino. Mas o Zé Bernardino, o que ele cantar pode ser. Era uma história. Era uma história. Ele capricha. Cada sextil é um discurso. É um capricho do Zé Bernardino. Ainda conheci ele. Sabe daquele do boi de carro que tem medo do trabalho? Diga aquele. Eu já vi daquele Zé Bernardino que eu fico e dizia, mas menino acaba decolando. Não sei como. O senhor come boi de carro que tem medo do trabalho. Quando vê que o dono vem, se esconde do cabeçalho e passa uma noite comendo sem balançar o chucado. Mas e é mesmo. E é mesmo. E fica bem quietinho. Isso aí acontece. Eu já fui buscar gado no mato quando ele se esconde com o cara. Ele se esconde lá dentro do mato. Não tem um carro. Passa bem perto dele. E não acha ele. E o burro velho. Quando fica a gente ia perto daquele ele ficava com o chucado. Ele chega e abaixa a cabeça lá. E fica a cabecinha para lá. Tchau. Tchau.